Novo treinador acertou o contrato de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada em caso de acesso à Série A neste sábado. 4. O Vasco anunciou a contratação do técnico Zé Ricardo. De volta à equipe Cruz Maltina, o treinador, que prepara seu retorno ao Brasil, ficará à frente do clube durante a próxima temporada. Antes de assinar o contrato, o comandante teve que resolver suas pendências no Qatar SC, sua antiga equipe. O vínculo será de um ano, com possibilidade de renovação em caso de acesso à Série A. O anúncio da contratação aconteceu logo após a assinatura do vínculo. Em entrevista ao site oficial do clube, Zé Ricardo disse que o Vasco merece voltar à elite. Estou muito feliz em poder voltar para Colina Histórica. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar à elite, afirmou o treinador. Ambas as partes já vinham conversando há algum tempo e alinhando o acordo a uma semana. No entanto, embora esteja tudo firmado, o treinador precisava resolver sua situação com seu ex-clube. Agora que tudo já está encaminhado, ele deve desembarcar no Rio de Janeiro, nos próximos dias. Atualmente com 50 anos, Zé Ricardo fará sua segunda passagem pelo time. A primeira ocorreu entre 2017 e 2018, quando pegou o time em situação delicada no campeonato brasileiro e o conduziu a Libertadores. Aliás, esta foi a última participação do clube carioca na competição internacional. O nome do treinador sempre foi prioridade para Jorge Salgado, atual presidente do Vasco. Durante o período de transição, ele tentou a contratação do técnico, que na ocasião recusou o convite. Vanderlei Luxemburgo, então, assumiu o time e acabou rebaixado no campeonato brasileiro. A data de apresentação de Zé Ricardo no Vasco ainda não foi definida, mas deve ocorrer em... Don't say you're on the run to the other side.